Com a redução dos repassos do governo federal e da arrecadação do ICMS, o governador Wilson Lima anunciou uma redução dos gastos públicos para equilibrar as contas. A nossa previsão anual para arrecadação de ICMS esse ano era de R$ 14,6 bilhões. Com a revisão que foi feita, o valor agora é de R$ 13,9 bilhões, ou seja, uma queda de R$ 700 milhões. Apesar da redução dos gastos, serviços essenciais como segurança, saúde e educação ainda terão total prioridade no atual governo. O governador Wilson Lima também aproveitou a ocasião para apresentar seis novos secretários e uma nova secretaria. Serafim Correia assume a Secretaria do Desenvolvimento e Tecnologia. Daniel Borges, a Secretaria de Produção Rural. Wanderlei Alvino, o IDAAM. Breno Serra assume a Agência Amazonense de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental. Ian Ribeiro, a Empresa Estadual de Turismo Amazonas Tur. Ronier Peixoto assume a Secretaria de Mineração, Gás e Energia Renováveis. Nós criamos uma nova secretaria, que é a Secretaria de Mineração, Gás e Energias Renováveis. E há uma necessidade de que isso seja feito, levando em consideração todos os investimentos que a gente tem recebido nessas áreas. Principalmente na exploração do gás natural. Um comitê foi criado para otimizar os gastos. E nós estamos baixando até o final dessa semana um decreto para estabelecer os critérios para a gente conter, otimizar os gastos do Estado. Obrigado. 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 Obrigado.